Bom dia a todos e a todas que estão sintonizando esse canal de saúde, esse canal nacional quase que internacional, tem gente fora do país que também pega esse canal e nós estamos então transmitindo aqui de casa porque a pandemia não permite maiores voos a gente tem que ficar mais ou menos protegido, especialmente o pessoal que é mais vulnerável no meu caso temos que ficar mais protegidos mas desse lugar aqui a gente dá aula saudamos a todos que estão nos escutando e vendo nessa hora e desejamos uma boa aula como sempre quem não entender muito bem vai poder ao longo da aula ou então no final da aula colocar digitalmente aí suas dúvidas, suas perguntas suas indagações sua discordância, sua concordância enfim, for da ordem da opinião a gente está pronto para ouvir e é bom que haja opiniões sobre um assunto que a gente exponha esse assunto é difícil não é fácil é um assunto complexo demais muito, muito comum e que precisa ser cada vez mais discutido amplamente em detalhes com foco assim meio de longe mas a gente precisa discutir o assunto da saúde mental sempre em toda e qualquer área isso é preciso a primeira tela coloca uma questão aí interessante que é a questão do transtorno mental severo do que se trata realmente como se fala em transtorno severo transtorno mental severo do que se está falando de fato só fazer um ajuste aqui no meu texto tá o transtorno mental é uma expressão usada para aquelas pessoas que têm um sofrimento mental mais acentuado um sofrimento mental mais desabilitante um sofrimento mental que não lhe permite usar de modo adequado suas funções mentais uma pessoa tem um transtorno e algumas habilidades ela não vai poder desenvolver em função desse transtorno o fato é que sendo assim desse jeito sendo assim desse jeito nós temos uma preocupação com o transtorno mental né dentro da saúde pública especialmente na atenção primária a nossa preocupação diz respeito né ao ao modo como os transtornados mentais estão sendo atendidos estão sendo acolhidos o normal é que a família esconda problemas assim o normal é que o próprio transtornado não se exponha porque a questão do transtorno mental é vista com preconceito ainda hoje na sociedade esse preconceito é percebido pela família e pelo que sofre de tal maneira que o normal é esconder-se o normal é evitar exposição é não revelar sua condição de saúde mental porque pode ser alvo de preconceito de críticas de bullying até e isso é terrivelmente prejudicial para quem tem sofrimento psíquico mais acetuado e desabilitante mas vamos lá nós chamamos de transtorno mental severo porque discutiu-se no meio dos profissionais de saúde mental que essa seria a melhor expressão transtorno mental severo para distinguir daquele transtorno mental mais mais leve não sei a gente de subclínico uma pessoa que tem um transtorno mental que não a desabilita muito e que ela consegue trabalhar normalmente relacionar-se normalmente sem que a sua deficiência entre aspas apareça muito não é eu digo deficiência entre aspas porque não é deficiência é um jeito da pessoa ser ela é daquele jeito ela tem aquele sofrimento psíquico integrado na identidade dela mas vamos lá se dizemos que existe transtorno mental e transtorno mental severo do que é mesmo que estamos falando colocamos aí algumas definições uma delas é o transtorno mental grave ou severo grave porque o autor colocou grave o autor o sofrimento mental grave é um estado mental comportamental ou emocional aí a gente exclui transtornos de desenvolvimento e dúvida de substâncias psicoativas são drogas vocês sabem né transtorno mental este que interfere substancialmente ou limita muito uma ou mais atividades importantes da vida então a gente já tem uma noção não é é um sofrimento psíquico que inibe o desempenho de atividades de habilidades essenciais para a vida então a gente já fica preocupado aí porque é uma pessoa que esse seu sofrimento que carrega consigo é limitante é desabilitante isso para a vida produtiva ou para a vida de aprendizagem por exemplo pode significar um dano muito grande um prejuízo muito grande numa segunda definição nós temos aí transtorno mental severo grave pode ser definido como doença mental persistente e incapacitante onde podemos incluir pacientes diagnosticados com esquizofrenia transtorno esquizoafetivo transtorno afetivo bipolar e outras psicoses bem neste texto ou nesta definição aparecem estes diagnósticos mas a gente esclarece né é o que interessa são os sintomas de persistência e o seu grau de incapacitação dar nome a isso pode ser interessante para os profissionais entre si para os profissionais que estejam né estudando casos estudando esse sofrimento e tentando encaminhar da melhor maneira possível algum tipo de alívio algum tipo de 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 forma algo de modo da pessoa viver melhor né melhor qualidade de vida agora quando eu tenho restrições quando há diagnósticos é porque isso normalmente é popularizado as pessoas não sabem o que é uma esquizofrenia mas vivem chamando outras de esquizofrênicas não sabem o que é transtorno de humor e vivem chamando outro de alguém que tem um transtorno esquizoafetivo já ouvi isso né não sabe o que é bipolaridade vive chamando crianças chamando outras de bipolar já vi demais né ah fulano parece que é bipolar quantos anos tem seis anos mas já é bipolar com seis anos complicado né e outras psicoses você é psicótico é muito interessante a gente notar essas expressões presentes no linguajar do dia a dia mas estas expressões diagnósticas que tem lá até no código internacional de doença o CID 10 na sessão F né essas essas esses termos de diagnóstico ajudam o profissional a pensar e a procurar e a pesquisar mas não deve ser usado com o cliente não deve ser usado vou repetir aqui com o usuário né do serviço público de saúde porque a pessoa diz bem eu sou bipolar agora estou muito contente estou muito tranquila estou muito melhor porque sei que sou bipolar sabe quem disse isso minha gente foi a Rita Lee a genial Rita Lee sempre meio esquisitinha nas coisas dela mas absolutamente genial e de bom gosto a nossa Rita Lee a rainha do rock um dia disseram pra ela ó Rita o que você sofre é bipolaridade você tem doença bipolar e aí ela ficou muito tranquila eu agora estou muito feliz eu agora estou melhor eu agora sou tranquila porque descobri que eu sou bipolar né que coisa será que ajudou mesmo a gente não vê mais depois desse diagnóstico a Rita tinha compor cantava como cantava fazia o que fazia então não é muito interessante que a pessoa diga eu sou esquizofrênica e pronto tá resolvido meu problema já sei quem sou no mundo meu lugar no mundo é o lugar do esquizofrênico complicado porque não vai ajudar nada aliás mais tem atrapalhado do que ajudado então a gente considera esses termos diagnósticos pra fins de de trabalhar com isso de estudar de pesquisar e até de medicar no caso dos médicos né medicar é preciso então que as medicações sejam indicadas conforme o diagnóstico mas passar pra pessoa que ela é isso aquilo 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 não sei se ajuda acho que não ajuda em nada no campo da atenção primária no campo da saúde brasileira a atenção primária tem progressivamente se tornado uma prática privilegiada nas intervenções em saúde mental em virtude da necessidade de produzir ações focadas no eixo territorial bem isso é muito interessante a gente considerar por uma razão né que é a seguinte quando a saúde pública se 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 preocupa com o eixo territorial ela está dizendo uma coisa muito interessante ela está dizendo que né o território é o campo apropriado de se avaliar de se identificar e de intervir na saúde mental que tem o caráter severo então a pessoa que tem um sofrimento mental significativo lá na sua casa lá na sua rua lá na sua escola onde ele estiver será muito melhor compreendido se visto lá se compreendido lá se avaliado lá se acompanhado lá por que que eu disse estou dizendo isso porque essa postura de trabalhar com o eixo territorial é completamente diferente da postura passada onde o território não era importante o importante era a estratégia de asilamento então se tomava uma pessoa com transtorno mental na sua casa na sua rua na sua escola sei lá onde estivesse e o levasse para um hospício para um centro de internação para um lugar onde doido fica vocês lembram do alienista do machado de assis que resolveu construir no centro da sua cidade um hospício enorme para pôr todos os dois lá dentro e quando a mulher dele perguntou por que tanto esforço simão por que tanta tanta luta e ele então apontou uma arca enorme dizendo aqui está todo o nosso dinheiro a coisa dá muito dinheiro enfim saúde mental sempre deu muito dinheiro para laboratórios de farmácia e para profissionais da medicina da psiquiatria aqueles que não são tão bons os bons que existem muitos e os lugares onde se interna que existem muito bons lugares também não tem nada a ver com isso mas antigamente não tão antigamente assim era uma mania internacional qualquer que fosse o transtorno mental o nível de transtorno mental de uma pessoa interná-la tirá-la da convivência tirá-la do do contato com os outros porque é uma pessoa perigosa uma pessoa que podia surtar a qualquer hora uma pessoa que podia fazer mal uma pessoa que não podia responder por si né olha só isso prevaleceu muito tempo de maneira generalizada esse aqui é o detalhe importante toda e qualquer pessoa que tivesse algum tipo de transtorno tinha que ser afastada bem no século 19 início do 20 era muito comum os maridos ameaçarem as suas esposas dizendo assim você não está fazendo o que eu mando você não está cuidando de mim das crianças como deve eu desconfio que você tem transtorno mental você é louca ou você conserta e me obedece ou eu te interno muitas novelas fazem isso muitos testemunhos de pessoas dessa época contam isso as pessoas bem mais velhas contam isso e isso acontecia né para o transtorno mental para o transtornado mental o hospício o sistema de asilamento tirar do convívio social da família da sua rua dos seus amigos asilar lá então quando na reforma chamada impropriamente reforma psiquiátrica porque né não é bem assim a coisa foi mais longe do que devia enfim nessa reforma o eixo territorial foi considerado para se opor ao asilamento a pessoa deveria ser considerada identificada e tratada no seu lugar de exercício do exercício de sua vida no seu lugar de moradia no seu lugar de trabalho no seu lugar de estudo onde a pessoa desenvolve a sua vida junto aos seus aos seus amigos né houve um tempo também que além dos transtornados especialmente os severos serem asilados permanentemente havia uma tradição policial de se bater no louco porque acreditavam no poder terapêutico da pancada havia um louco na rua né andando como um andarilho desses qualquer ou então falando alto ou então ameaçando os outros e a polícia era chamada e chegando já disse o casteste no louco de tal maneira que ele tinha que se acalmar ele tinha que entrar nos eixos ele tinha que se adaptar a uma vida normal porque senão iria apanhar mais isso aconteceu e acontece ainda no Brasil por isso que é importante discutir a questão da saúde mental especialmente a saúde o transtorno mental severo no ambiente da saúde pública no nível da atenção primária tá então é isso aí vamos em frente porque a estratégia da família deve participar disso né bem eu coloquei dois pontos a inclusão das questões de saúde mental na política de implantação da ESF mostra-se como uma efetiva forma de inibir a fragmentação a parcialização do cuidado pois há uma proposta de atuação baseada na integralidade das ações concebendo o indivíduo de forma sistêmica e elegendo a família como locus privilegiado da intervenção portanto essa visão né integrada ou da de integralidade das ações essa visão sistêmica a partir da família provou ser muito muito interessante muito eficaz para a abordagem do transtorno mental qualquer que seja ele mas principalmente o severo porque descobriu-se que as crises os surtos intensos fortes desorganizadores etc etc são produzidos no seu ambiente familiar no seu ambiente social lá onde ele mora lá onde ele habita lá onde ele trabalha lá onde ele tem as intenções as pretensões dele né agora se as ações são desenvolvidas com integralidade sistemicamente de tal maneira a envolver escola a envolver a família a envolver o pessoal do bairro a envolver os amigos a envolver o trabalho etc etc esse transtornado mental tem muito melhores chances de ser mais compreendido mais bem tratado mais bem aceito mais acolhido e a família principalmente a família vai ter menos menos vamos dizer assim menos desordem que possa causar prejuízos psíquicos ao transtornado eu trabalho com transtorno mental sou clínico há muitos anos e a maioria dos transtornos complicados com surtos só se tornaram assim e os surtos só vieram porque a família não estava orientada a família disse fez realizou coisas inaceitáveis para o transtornado então essa coisa não é tão assim individual quanto a gente pensa não o sujeito transtornado ele piora individualmente melhora individualmente individualmente deve buscar ajuda não não um grupo todo deve participar disso inclusive o pessoal da saúde mental da atenção primária alguém pode dizer assim mas atenção primária não é para esse tipo de coisa é também é também porque atenção primária é a porta de entrada no sistema tem que passar por aí então não não entra nada no sistema não ser pela atenção primária é assim que a lei dispõe o fato é que na medida que a estratégia da família se ocupa da família do transtornado do lugar do transtornado das circunstâncias sociais do transtornado e interfere diminui os surtos diminui os episódios mais agudos do transtorno diminui-se até a violência sobre o transtornado e do transtornado sobre os outros então é preciso haver um trabalho que nós chamamos de psicossocial e trabalho psicossocial é um trabalho de responsabilidade da estratégia de saúde da família a gente diz isso não por cobrança não vamos cobrar isso não a gente diz isso para facilitar porque os trabalhadores da saúde pública especialmente de estratégia da família vão se deparar com isso famílias levando mesmo individualmente os transtornados procurando ajuda porque estão com uma sensação de perseguição horrível porque estão com uma confusão mental tremenda porque estão temendo morrer porque querem se matar etc etc então vai parar na porta da ESF se vai parar na porta da ESF alguma coisa tem que ser feita por isso que a gente está discutindo isso aqui dessa maneira e dizendo que se a estratégia da família se os trabalhadores resolvem conhecer melhor as circunstâncias sociais de produção da loucura vai ajudar muito todo mundo e eu comento de maneira mais crítica aí embaixo no último ponto fora dessa perspectiva prevalece o modelo manicomial que é sobretudo segregador massificado e massificante com tendência de transformar o paciente em alguém independente dos seus sistemas e meios nós chamamos isso de institucionalização quando uma pessoa transtornada julgada incapaz de conviver no seu ambiente social qualquer que seja ele é transferida para um abrigo entre aspas ou para uma clínica psiquiátrica e lá permanece por muito tempo de tal maneira que ela perde completamente o contato com a sociedade real como ela vive como ela convive como ela produz como ela trabalha e passa a ficar dependente da clínica de internação do hospício e lá eles têm um tratamento tinham um tratamento não sei como é que está hoje mas tinha um tratamento bem massificado todo mundo tomava os mesmos remédios na mesma hora almoçava do mesmo jeito seguia a mesma rotina os mesmos protocolos enfim as pessoas se tornavam escravas muito ligadas muito dependentes daquela rotina da clínica daquela rotina da instituição então quando a pessoa não consegue mais viver fora da instituição num meio num meio social vamos dizer normal essa pessoa que não consegue mais nós a chamamos de institucionalizada não tem um comportamento institucionalizado quer dizer não consegue conviver mais em família ou em sociedade tem que ficar internado permanentemente isso não se deseja né a programação o plano de saúde que envolve atenção primária né não não considera isso não não valida isso não legitima isso a institucionalização como alguma coisa desejável ou inevitável não não se pensa nisso né o que se pensa é o contrário né é a socialização da pessoa de tal maneira que essa socialização possa ser terapêutica e não alguma coisa violenta e não alguma coisa segregadora e não alguma coisa que marginaliza né vamos em frente então pra que a estratégia da família pra que a atenção primária de maneira geral né tenha uma noção mais norteadora do que fazer com aquele cliente com aquele usuário que é transtornado mental severo e com as suas famílias né é é preciso que uma noção esteja presente que é essa que eu coloco aí é preciso se trabalhar com a noção ampla de saúde mental que contemple as condições concretas da vida dos sujeitos evitando a institucionalização e a patologização do sofrimento e de experiências disruptivas quer dizer dá o surto separa quebram todas as relações e essa disrupção desliga a pessoa de todos os aparelhos sociais e ela fica então bem isolada né então a noção isso é o Paulo Amarante que fala que é um grande referencial em saúde mental né ele diz que é preciso que a noção de saúde mental contemple contemple as condições concretas da vida dos sujeitos ele não está dizendo os normais ele está dizendo os anormais entre aspas isso nem existe o fato é que a pessoa que tem um transtorno mental leve ou que tem um transtorno mental severo qualquer que seja ele deve ser contemplado nas suas condições concretas de vida e o Paulo diz evitando a institucionalização agora muitas famílias fazem isso sem culpa né eles eles então enviam para as clínicas de internação sem prazo de sair os seus transtornados porque acham que o problema é dele não foi produzido em casa não foi produzido junto ao grupo social não é só dele ele que produziu sozinho ele sozinho deu conta de ser louco olha só que coisa mais complicada o Lacan dizia que ninguém é doido porque quer quem é doido é doido porque pode então a loucura não é para qualquer um não a loucura é para poucos de qualquer forma não é asilando a pessoa desvinculando uma das suas condições concretas de vida social que se vai ajudar não é institucionalizando a loucura severa que se vai achar na sociedade um bom modo um bom meio de tratamento ou de estar com aquela pessoa em sociedade eu falei no início que muitas pessoas fazem isso sem culpa como se a pessoa que não tem saúde mental perfeita e tem até condições severas de saúde mental tivessem elas mesmas culpas do que são do que fazem do que pensam então como o problema é dela ela fica internada institucionaliza-se a sua a sua pessoa e está tudo bem bem segundo ponto aí é do amarante também é preciso desmontar as relações de racionalidade barra irracionalidade que restringe o louco a um lugar de desvalorização e desautorização para falar sobre si da mesma forma que é preciso desmontar o discurso barra prática competente que fundamenta a diferenciação entre aquele que trata e o que é tratado tipo o louco é você se alguém tem que ouvir alguma coisa aqui é você porque o louco é você eu não sou eu tenho a minha saúde mental perfeitamente normal funcionando sou gente boa estudei trabalho ganho meu próprio dinheiro sou independente sou autônoma sou uma pessoa realizada o doido aqui é você então você tem que se submeter ao que eu estou fazendo ao que eu estou mandando ao que eu estou sugerindo no caso dos educados porque o louco é você o amarante vai contra isso ele não concorda com essa patologização de sofrimento psíquico de tal maneira que a pessoa não tenha lugar na sociedade o patológico não tem lugar o patológico não tem vez o patológico não tem voz o patológico não é autorizado a falar de si porque dizem que ele não sabe do que está falando do que está dizendo não tem entendimento do sentido das coisas das situações do trabalho da vida em comum do outro por não ter entendimento de nada porque tem um transtorno mental severo então ele está desautorizada a falar a agir a entender-se como gente e a funcionar como pessoa sobre essa discriminação tão violenta e tão radical é que o Paulo Amarante se se coloca questionando isso e dizendo com muita propriedade porque ele tem essa propriedade que essa desvalorização essa desautorização esse desrespeito contra o seu discurso é uma articulação contra o que tem transtorno mental severo contra o que tem sofrimento psíquico significativo importante então a gente não deve trabalhar contra essas pessoas a partir de um conceito que diminui essa pessoa em seu sofrimento isso não nos leva a nada nunca nos levou a nada vamos para o próximo tá Miguel então como é que a gente vai fazer uma situação prática nós estamos lá no nosso lugar e chega uma pessoa com tentativa de suicídio e fora de si não falando coisa com coisa o que a gente faz essa já é uma situação complicada porque deveria ter sido conhecido antes isso aquela pessoa tem um domicílio aquela pessoa tem um lugar tem uma existência tem conhecidos a situação daquela pessoa não é de hoje que é assim então se ela chega no posto de saúde ela já devia ser conhecida a sua família conhecida é para isso que existe atenção primária para que na base do território se conheça como a vida transcorre como a vida acontece como a vida se constitui como é a vida é tecida no dia a dia e retecida nas horas então se aquela pessoa chega ao posto de saúde ela já tem uma história conhecida ela já tem um quadro reconhecido ela já tem um certo diagnóstico estabelecido para os profissionais de tal maneira que já se sabe o que fazer com quem entrar em contato o que fazer em termos de prática de protocolo como é que vamos tratar a pessoa etc etc certa vez atendi um adulto jovem de quase 30 anos em insulto e a polícia entrou junto no consultório e segurava o sujeito e o sujeito estava no trabalho e se retorcia cadê uma injeção sossega leão sossega leão vamos botar esse sujeito para dormir porque está muito agitado não sei o que não sei o que eu percebi que esse rapaz segurava o seu lado direito do queixo na tela vocês estão vendo lado esquerdo lado direito do queixo e eu disse soltem ele um instante eles soltaram e eu disse abre a boca moço ele abriu e havia um inchaço no dente ele estava com um canal canal de dente infeccionado estava supurado já já saia sangue compulso e a dor era imensa só que ele entrou em insulto e não podia falar do que estava sentindo do que estava acontecendo tudo na mente dele se confundiu era uma sofreria muito forte mas o problema era o dente então nós tínhamos que providenciar era uma anestesia ou que se aliviasse aquele dente de alguma maneira era serviço odontológico que a gente precisava não é dar um sossego a leão e deixar ele amarrado estou dando esse exemplo para dizer para vocês como é que nós temos medo disso e como é que nós nesse nosso medo entendemos mal as situações do contexto e que a saúde primária a atenção primária na saúde a estratégia da família os postos vieram justamente para isso para nesse eixo territorial ter esse conhecimento de antemão para que menos equívocos aconteçam menos enganos todo mundo sabe em saúde pública que quanto mais de perto vierem as soluções de perto da população mais eficazes essas soluções serão quanto mais próximo estiver o público do problema que o acomete e quanto mais esse público souber informar os profissionais mais a ação dos profissionais será eficaz será interessante será resolutiva ou com resolubilidade dizendo melhor né por isso que é interessante que se saiba que se faça um levantamento do que acontece naquela comunidade em termos de saúde mental onde é que estão os transtornados severos existem o que fazem como são tratados né e o Amarante continua dizendo assim as isso é uma uma coisa que ele destaca né as estratégias de residencialidade que a casa lá do indivíduo e emancipação dos sujeitos está presente no que fazer né então onde mora até que ponto é um sujeito independente qual é o grau da independência dele essa independência pode ser aumentada para o seu bem vai lhe fazer bem né a sua emancipação enquanto sujeito pode acontecer de alguma forma para fugir justamente daquela ideia de vamos internar vamos isolar vamos botar para dormir vamos colocar longe da gente para a gente não ter trabalho nem medo nem preocupação o Amarante insiste nessa estratégia se conhecer a residencialidade a termo dele e o seu grau de emancipação do sujeito que tem transtorno mental severo né e ele cita ainda o apoio das cooperativas dos centros de convivência em empresas sociais e também a atenção primária em saúde que tem como foco a saúde da família e o objetivo é reverter o quadro centrado apenas na doença e no tratamento né então aparecendo a atenção primária com o seu diferencial para fazer né alguma coisa boa nesse campo e eu concluo dizendo isso quer dizer que o transtorno mental pode deve ser protagonista o transtorno mental pode e deve ser protagonista de sua saúde se for apoiado por uma estrutura de saúde de base comunitária envolvendo sua família seu grupo de amigos sua gente ele pode ser protagonista do seu bem-estar né ao invés de confundido ao invés de xingado de resistido de marginalizado de provocado e até de apanhar feio ao invés de toda essa violência sobre ele se ele for protagonista consciente do que faz bem do que faz mal a ele a nossa experiência clínica é que isso traz uma melhora imensa Miguel como é que você percebe essa melhora menor número de surtos a pessoa tinha surto todo mês agora tem um surto por ano a pessoa tomava remédios muito fortes vivia ali nada por causa dos remédios agora ela toma menos remédios a pessoa era muito combatida criticada preconceito sobre ela muita gente querendo ela fora daquele lugar agora a pessoa fica mais tranquila com os outros mais tranquila consigo mais tranquila em casa esses resultados são muito positivos e positivos na perspectiva de se buscar um caminho para melhor melhor qualidade de vida ao invés daquele caminho tradicional buscado com frequência por muitos que é um caminho violento de segregação de asilamento né tá vamos prosseguir recomendo muitíssimo algumas providências a primeira providência mapear na área adestrita as famílias que têm sob seu cuidado pessoas portadoras de sofrimento mental incapacitante isso não é difícil fazer porque não são muitos os que estão nessa condição aqueles transtornados subclínicos que trabalham que estudam que tem dificuldade porém nem tanta né estes são mais mas esse pessoal do transtorno mental severo incapacitante esse é um pessoal bem reduzido graças a Deus é menos né aumenta em certas regiões talvez até por tradição de morarem ali mas normalmente esse pessoal existe menor número não é difícil na área em que residem identificá-los e saber das suas condições reais de vida de estudo de trabalho de medicação de tratamento como é que a família tá como é que a família funciona a família também é né isso é muito importante um outro ponto muito recomendável desenvolver modos de acesso das famílias aos seus serviços de acolhimento e apoio porque normalmente as famílias tendem a ter vergonha daquele indivíduo que tem transtorno mental severo vergonha preferem distanciar-se dele não falar muito dele tirar o nome dele de circulação de preocupação de tal maneira que a família possa viver mais normalmente entre aspas entre os outros mas o que a gente recomenda não é bem isso o que a gente recomenda é que o posto de saúde a atenção primária se preocupe em abrir caminhos em tirar obstáculos em se fazer presente teve algum problema venha pra cá tem alguma estranheza venha pra cá conversar precisa de alguma coisa venha pra cá porque a verdade dos casos de transtorno mental severo é que muitas crises podem ser evitadas com providências muito simples como conversar orientar etc 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 certa vez uma instituição me chamou pra conversar com um transtornado mental severo que estava com uma barra de ferro querendo matar todo mundo e eu perguntei ô fulano o que você quer de verdade e por isso você colocou essa barra de ferro na mão e ele disse eu quero fazer alguma coisa varrer um corredor varrer uma sala lavar uma parede fazer qualquer coisa porque se eu não fizer qualquer coisa eu vou ficando muito bruto eu conversei com a direção a direção concordou que num pátio interno ele lavasse carros porque ele gostava de lavar carros que ele varresse o terreiro porque ele era do interior e gostava muito de varrer seu terreiro etc etc e o fulano perigosíssimo que podia matar 10 com a barra de ferro nunca mais incomodou ninguém por quê porque uma visão de atenção primária chegou e estabeleceu a legitimidade da sua do seu papel social do seu lugar social do seu desejo social de trabalhar e fazer alguma coisa não é um outro ponto desenvolver protocolos de atendimento que visem principalmente a promoção da saúde e prevenção dos agravos dos transtornados pode se promover saúde junto a esse público pode muito bem pode se educar em medidas de prevenção agravos pode esse público aceita muito bem não é porque eles são loucos como diz o ditado é que eles são bobos eles são espertos eles sabem o que dá certo e o que não dá o que podem e o que não podem fazer de sorte que esse cuidado constante através de protocolos que podem promover a saúde que podem incentivar a prevenção esse pessoal dá muito menos trabalho entre aspas estou falando isso só de ironia dá muito menos trabalho esse pessoal é mais cooperativo esse pessoal é tratado com mais respeito e por isso melhora tratado como bicho como pode ser mas tratam tratado como selvagem como pode ser mas tratam tratado como estranho lunático como pode mas tratam quanto mais normalmente for tratado o transtornado mental severo melhora a sua resposta social pessoal familiar menos encrenca nós vamos ter consultos não é tá e o último ponto estabelecer na rede relações de cooperação em trabalho conjunto com unidades de atenção secundária e terciária quer dizer toda a rede funcionando nos seus três níveis de atenção atenção primária atenção secundária um pouco mais complexa e o hospital para eventuais internações porque vai precisar num momento ou no outro internar a pessoa com transtorno mental severo mas internar pouco e bem para ela voltar e continuar recebendo a atenção que é secundária num CAPS centro de atenção psicossocial ou num posto de saúde numa estratégia da família onde alguém que tem jeito para isso que tem perfil para isso que tem condições para isso converse anime acalme para que o transtornado tenha uma melhor qualidade de vida então são essas quatro as providências que nós devemos tomar a primeira eu insisto mapear na área distrita as famílias que tem sob o seu cuidado pessoas portadoras de sofrimento mental incapacitante então saber onde elas estão e quem elas são segundo desenvolver modos de acesso das famílias as famílias terem condição de chegarem sem nenhum problema sem nenhum preconceito até o posto de saúde para ser atendido nos seus anseios na sua ansiedade no seu nervosismo na sua insegurança né terceiro desenvolver protocolos de atendimento que visem principalmente a promoção da saúde olha aí e prevenção dos agravos fui certa vez a uma chácara onde havia dois transtornados severos né eles plantavam alface e havia outros trabalhadores mas dois dois cercados de alface eram daqueles dois que ficavam assim mais perto do córrego mais perto da água mais perto de certas facilidades né para não tomarem muito sol né o dono do terreno entendia assim e eu não vi nos outros cercados de plantação maior cuidado do que desses dois cercados sob responsabilidade dos doidinhos dos malucos dos loucos dos transtornados severamente eles gostavam daquilo aquilo promovia a sua saúde promovia a sua paz promovia o seu bem-estar promovia a sua tranquilidade e é de todos é nisso que nós estamos então é é insistindo quando falamos em protocolos protocolos que possam acalmar acolher possam apaziguar a situação e não protocolos de preconceito protocolos de condenação ao asilamento protocolos que ferem a dignidade daquela pessoa porque é uma pessoa com direitos temos que pensar nisso que o louco também é cidadão e por fim estabelecer na rede relações de cooperação e trabalho trabalho conjunto com unidade de atenção secundária e terciária porque todo mundo precisa de todo mundo quando o problema é mais complexo né trabalhar posso trabalhar como uma ilha primeiro que não está na rede segundo que não vai cumprir legal sua função porque a função realmente interessante está em estar no meio dos outros cooperando né estar trabalhando com os outros trabalhando em conjunto né isso funciona ok isso é que eu tinha para falar vocês têm alguma colocação a fazer alguma crítica né tem um slide aí que eu coloquei finalizando tudo né que é o resultado né da opinião da Organização Mundial de Saúde em 2001 quando se reuniu para considerar a questão da saúde mental né principalmente os casos severos eu vou ler aí a maioria dos países em desenvolvimento precisa aumentar e aprimorar a formação de profissionais para a saúde mental isso né dará atenção especializada e apoiará programas de atenção primária de saúde veja que é uma ponta e na outra é na ponta da especialização de psiquiatria por exemplo a neurologia e na outra ponta o pessoal da atenção primária falta na maioria dos países em desenvolvimento um número adequado daqueles especialistas para preencher os quadros dos serviços de saúde mental uma vez formados esses profissionais devem ser estimulados a permanecer em seus países em cargos que façam um melhor uso de suas aptidões essa formação de recursos humanos é especialmente necessária para países que dispõem atualmente de poucos recursos Brasil no meio claro muito agora embora a atenção primária ofereça o contexto mais vantajoso para a atenção inicial há a necessidade de especialistas então nós destacamos nessa aula o que a atenção primária pode fazer mas sem tirar o olho do especialista de quem depende muito o transtornado mental severo nos seus momentos de surto e de crises agudas precisamos muito desses profissionais mas a atenção primária tem o seu papel fundamental e é lá que a maioria dos problemas mesmo no nível da saúde mental complexa que é o transtorno mental severo há muito que se fazer de bom que funciona minha gente e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma